Há um ano e três meses foi criado pela Igreja Católica em Confresa o espaço acolhida Irmã Genoveva, coordenada pelo padre Fernando Gossi. Ele é formado em psicopedagogia, filósofo e teólogo. O projeto tem a finalidade de acolher as pessoas que estão na vulnerabilidade social, porém, eles também têm que prestar serviço, como cuidar da horta comunitária. Ele explica com mais detalhes. A nossa prelazia, junto com o bispo e com tantos outros padres, a gente achou que precisava ter um espaço de acolhimento para poder receber essas pessoas. Então, ano passado, a gente se reuniu, a igreja já tinha esse espaço aqui, e foi bem na época da pandemia, com muito mais fome, com muito mais miséria, a gente se organizou para oferecer para as pessoas, as famílias empobrecidas aqui, onde elas podem vir aqui, prestar um tipo de trabalho e depois levar a sua cesta básica. Então, nós construímos aqui uma horta grande e todos os dias tem em torno de 50 mulheres, poucos homens, jovens também, que vem um grupo de manhã e vem um grupo à tarde. Então, eles vêm para a terapia da terra, plantar, colher, levar as verduras para casas. O excedente a gente vai vender. Então, a horta é o nosso carro-chefe, onde a partir da horta a gente começa a trazer as famílias mais vulneráveis aqui da cidade de Confresa, onde elas se encontram entre si, como elas estão aqui agora, para fazer essa ressocialização e depois buscar caminhos como também superar os conflitos em casa. O espaço de acolhida Irmã Janoveva está entre os bairros Morada Nova e Vila 2000, próximo aqui da escola Vida e Esperança. Eu quero te convidar para vir até aqui para fazer as suas doações. Toda Confresa, o pessoal da roça, os indígenas, eles vêm aqui buscar comida, buscar roupa e buscar cobertor. Então, qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de doação é importante. Por exemplo, esse óleo saturado, roupa que não se usa mais, semente, móveis. Muitas pessoas vêm de outros estados e vão recomeçar a sua vida aqui, não tem nada, panela. Então, o que não serve em casa, está ocupando espaço, traga para cá que vai ser muito bem utilizado. A média são 80 famílias que passam por dia em busca de ajuda. No local, também oferece cursos. Aqui a gente tem curso de sabão, que é feito todas as segundas-feiras com a Irmã Janir. Depois temos curso para fazer detergente, sabão em pó. Elas vão aprender também a fazer refrigerante e também elas estão fazendo um curso de crochê. Ou seja, aqui é o espaço da criatividade. Então, quem também quiser vir aqui dar um curso, sabe algo que a gente não sabe ainda, pode vir aqui e partilhar os seus conhecimentos. Para esta voluntária que vem em busca de ajuda, explica a importância de participar do grupo. Ah, é muito gratificante, né, para todas nós. É um apoio a cada uma de nós, todas nós se apoiando, se ajudando, trabalhando junto, reunindo todo mundo de manhã, da tarde, final de semana, o grupo na horta. É muito gratificante saber que a gente está vindo todos os dias atrás de algo melhor para ajudar não só a nossa família, mas outras pessoas também, que também precisam.